Bem amigo do Facebook, estamos aqui na PR-160, bem na entrada de Cornelio Procópio. Onde está acontecendo agora uma manifestação dos caminhoneiros, é um protesto pacífico. Vou conversar aqui com o Edson de Cornelio Procópio, ele que também é caminhoneiro. Edson, você pode explicar para os internautas aí qual o motivo desta manifestação? O motivo é que a gente está reivindicando uma coisa que eu acho que a gente tem direito. Petróleo nesse preço muito caro, pedágio um absurdo. E o frete não presta e a presidenta acha que quer acabar com nós, com a crasse. Aí a gente está reivindicando isso aí, o preço do combustível e do pedágio. E esse protesto, tem hora para acabar ou não? Eu reparei que na mídia está passando em vários lugares, é combinado, vocês estão organizados, né? Como é que funciona isso? Tudo organizado, tem apoio da polícia militar, tudo é uma coisa certa, não é bagunçado. Então, tipo, seis horas, seis e meia da tarde a gente para com esse protesto, amanhã vão voltar de novo. Caminhão, caminhoneiro. Até quando resolver alguma coisa. Então, aqui na PS 360, caminhão não pode passar aqui, só pode passar carro, moto, como é que é isso? Carro, moto, ônibus, carga viva e produto perecível. Edson, você quer dar algum recado para os caminhoneiros que estão ouvindo essa reportagem, os caminhoneiros de todo o Brasil, em especial, com os motoristas de caminhão de Nova Fátima? Eu peço para eles que ajudem a gente, eles manifestam, ajudem de uma certa forma, o Faro também, fazer alguma retificação também, porque se a gente se unir, a gente consegue alguma coisa. É isso que eu peço para todo mundo. É isso aí. Obrigado, Tieto, boa sorte para vocês. Obrigado, tem um bom dia. Obrigado.